Deus, louvado e agradecido ao santo nome do Senhor, e temos graças a Ele, porque nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, eu cumprimento esta amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito feliz, irmãos, de poder fazer parte de mais este aniversário do ciclo de ação, e nós sabemos que o Senhor, como já foi dito aqui, o Senhor já teria escrito este dia na palma da mão. Então nós vendemos graças a este Deus, porque literalmente o Senhor é fiel. Muito bem, gostaria de agradecer, primeiramente ao Senhor, por essa oportunidade, também a nossa irmã que nos convidou, nos confiou em estar aqui nesta semana. Louva a Deus pela vida da nossa irmã, louva a Deus pelos pastores que estão na minha retaguarda, que Deus abençoe de forma maravilhosíssima. Essa é a nossa irmã, já conheço a nossa irmã, louvado seja Deus, o Senhor é maravilhoso. E agradecer também a nossa vida da nossa irmã, irmãos, ela é lá da igreja, e a gente sempre está junto. Hoje o pastor, na hora que eu falei com ele a ser, vai, mamãe, se não é que você veio falar agora com esse pastor, é tanta coisa. Aí você vai levar sua intercessora junto, não, você vai liberar, vem. Então, Cabe Magda, intercessora no meu ministério, só mesmo agradecer ao Senhor. E amei as camisas das irmãs, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Essas camisas das irmãs, elas têm algo muito tremendo. O Senhor me deu um propósito na minha igreja. Nós somos dirigentes, seja na ação. Então, no ano passado, nós começamos a fazer uma tarde da bênção no sábado. O último sábado, porque muitas irmãs trabalham, né? Hoje em dia as mulheres estão produzindo beleza. E a nossa tarde da bênção lá é segunda, à tarde. Então, a gente sentiu a necessidade disso. O Senhor colocou um propósito, eu ir na casa de cada irmã e levar uma blusa para ela. E o Senhor me deu atrás escrito, não é para ficar na beirada da margem, mas se mergulhar. E na frente, Jesus, o teu nome tem poder, né, Magda? E nós ouvindo essa camisa, foi 55 camisas. Deus levantou uma empresária, nunca pensou com essas camisas. Eu levei na casa de todas as irmãs, e aí um pastor, que é lá de Vitória, que é um primo meu, também, que é uma conta de um grande rebanho lá, falou, Irmã Marcia, faz essas camisas para mim. E ele foi com várias camisas para lá para Vitória, irmão, se dizer que quando ele anda com aquela camisa, as pessoas chegam perto pedindo oração e chorando. Irmãos, tem um mistério muito grande nessas camisas. Olha o que está escrito atrás dessa camisa aí. Aleluia. É meio à aflição, mas nós vivendo a bondade do Senhor. Aleluia. Em meio à dificuldade, mas nós sabemos que a todo momento está na Bíblia. Salve de Deus, eu sou bem claro, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia. Nossa, isso é promessa para a nossa vida. E diferente do que você está vivendo. Mas a bondade do Senhor está nos alcançando. Eu posso dizer, irmãos, que eu sou um milagre. Pela vida errada que eu vivia. O Senhor levantou uma promessa sobre a minha história, sobre a minha casa. Eu pensava que eu não ia ter filhos. Eu pensava que eu não ia ter uma família. O Senhor me deu um esposo. O Senhor me deu três filhos. Tem 34 anos de casada. Glória a Deus. Que valios, com a glória de Deus. Meu filho mais velho pode fazer 33 anos. Um tem 30, a outra quarta-feira agora, a gente faz um, eu e ela. Eu vou fazer 55, ela vai fazer 27 anos. A minha casa não tem 27 anos. Glória a Deus. O Senhor me deu uma família. Glória a Deus. Não há para junto, é só família. Glória a Deus. 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 Glória. Vamos trazer o versículo 8. Eu não sei se foi ontem azeita, viu? Mas vamos dar uma assada lá também. Ele vai dar uma assada lá também. Ele vai dar uma assada. Agora que a senhora levantou a adoração. Você, você mesma. A outra. Ele vai dar uma assada. Que ós por que a senhora me autoriza a parar este mundo. A te decretar. E agora sai. A tua vida está na mão dele. A tua casa está na mão dele. Aleve o teu coração. Tem milagre chegando na tua casa. Ele vai dar uma assada. E agora sai. Enquanto você está aqui. Agora sai. O Senhor está entrando lá. Acabou? Porque através do teu posicionamento. O Senhor está fazendo milagre lá. A nova churria. Ele vai dar uma assada. E ele entra também na tua saúde. A nova churria. Ele deve as delas. Ele vai dar uma assada. Ele vai dar uma assada. Ele vai dar uma assada. Ele ainda perdeu o controle da assidupação. Assim diz o Senhor. Segunda reis capítulo 4, versículo 8. Vai dizer assim. Eu morrei um dia. Ele quer dizer. Eu passo até a Sunei. Onde estava a mulher doente. E ela constrangeu em comer a pão. E assim foi todas as vezes que ele passava por ali. Desviava e ebrava para qualquer forma. E disse a nosso marido. Eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus. Pode ter em outra linguagem aí. A pão sempre passa por nós. Façamos um pequeno quarto. Junto ao mundo. E coloquemos ali uma cama. Uma mesa. Um banco. Ah lá. Sai uma cadeira. E um cadeiro. E quando se vier a nós. Para ali. Possa desviar. Nesse ciclo 26. Para fechar. Corre e ela encontra o lábias. E diz ai. Vai bem contigo. Vai bem com teu marido. Vai bem com teu filho. E ela diz. Vai com teu filho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oh glória. Aleluia. Não vai deixar entender que ela saia. Quando nós falamos em nós. Como esta palavra escrita. Quantos bilhões de anos atrás. Mas como já foi dito nesta tribuna. Que o Senhor. Ele renova tudo. E a palavra dele. É renovada nesta manhã. Para nós. É renovada nesta manhã. É um tipo de arrancação. Porque quando o Senhor dá algo para nós. Nós vamos nos damos durante um dia. E vamos falar do Senhor. Porque o Senhor tem com aquela igreja. Aleluia. E o Senhor falou fortemente comigo. A seca dessa palavra. Porque quando nós falamos de Eliseu. Nós trazemos um pouquinho. Em primeira vez. E trazemos Elias. Elias. Um grande profeta. Elias. Aleluia. Que mandou o homem. Enxergar ali na beirada do mar. E ele viu uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. E ele falou. Vai chover. Isso é fé irmãos. É você começar a parar de olhar. Com os seus olhares ganais. E começar a entrar lá no livro de Hebreus. No capítulo 11. Que você não anda. Aleluia. Por vista. Mas você anda pela fé. Porque a fé é o fim. E o fim da fé. Aleluia. Quantas vezes o adversário te mostra aquele cenário. E você fala. Não. Tem algo aí. Não é Deus? Eu amei ter visto essa dupla aqui. Irmãos. Meu espírito pequenininho. Que a gente morava lá perto da casa deles. Dô glória. E eu vou pra Deus. Porque ele foi lá na minha igreja. Um dia desse. Foi uma vez. E sentiu uma foto. Tá amado. Tá. E é um casal. Irmãos. Abençoado. É um casal de testemunho. É um casal de testemunho. Glória. Pouco a gente está vendo isso nos nossos tempos. Mas é um casal de testemunho. Um casal da gente vê que anda junto. Tem publicidade. Tem amor. O Senhor vai recolhendo. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Chegamos a uma reunião das ciliares na minha igreja. E o pastor, o presidente, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor. Nós vamos vaciar no céu. E quando nós falamos de Elias. Deus deu uma ordem pra ele. Passa a casa de Eliseu. E como se foi tão bonito aqui. Quando ele chegou na casa de Eliseu. A Bíblia deixou de entrar. A Bíblia deixou de entrar. A Bíblia deixou de entrar. E ele estava importando aquele carro de morro em Rosarão da Terra. Aleluia. Deus não chama ninguém que desolvam. E ele é perito em quebrar protocombos. E ele chamando a Eliseu. Sabemos que cada passo que Elias dava. Era notouro a presença de Eliseu. E ele ainda falava. Você levado a carruagem. Eliseu falava. Viva o Senhor. Mas eu não arredo o pé. Sabe o que é isso, irmão? É bom você andar com pessoas que vão te trazer. Aleluia. Benefícios. É bom você andar com pessoas. Você anda como um curador. Você vai acabar murmurando. Ali são hoje mais. Você vai comunicar. Você vai dar uma mão sobre isso. Aleluia. Você anda como um curador. Você acaba murmurando. Meu Deus. Se você anda com uma pessoa que mente. Você acaba entrando no médico. Mas a vida de Elias. Ele disse. Eu não era assim. Não, irmãos. Aleluia. Eram homens de Deus. Homens chamados de Deus. Aleluia. Homens que olham lá atrás. Os grandes homens. Aleluia. E seguir os passos daquele. Ele. Quando os discípulos começaram a andar com Jesus. Aí me deixaram entrar lá no livro de Mateus. No capítulo 26. Versículo 35. Jesus do dia de sempre. Quando ali o soldado virou para você. Eu não vou saber quem é ele. É aquele que eu beijar. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a andar com Jesus. Nossa maneira de falar se confunde com a de Jesus. É. 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 O que eu abro a igreja todos os dias. As 15 para 6 da manhã. As pessoas já. Na hora que eu saio lá de cá. 5, 40. As vezes saem de bicicleta. As vezes saem de carro. As vezes saem lá perto. Para ir para a igreja. Para ir para a igreja. Para ir para a igreja. Oi, irmão Márcio. Oi, irmão Márcio. Oi, irmão Márcio. Estou com essa calça. Porque quem anda é o Jesus. Aleluia. Eu tenho a família de romanos. Que não sou eu quem riu. Mas Cristo vive em mim. É. É. Porque na hora que eu beijar. Porque os discípulos. Misturou com Jesus. Aleluia. Que era assim na vida de Elis e de Elisão. Elis foi levado em uma carruagem. Mas Elisão disse. Da emoção dobrada do teu Espírito. Elis não era egoísta de Deus. Aleluia. Nós sabemos que Jesus tem talentos. Nosso Deus tem talentos para cada um de nós. E o irmão vem aqui. Ele não vem cá. E o Deus pode dar. Você pensa que não está a gente lá na glória? É. Tudo o que nós fazemos para a obra do Senhor. Tudo o que nós levamos para fazer para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus do Senhor. Aleluia. Nada passa desapercebido aos olhados do Senhor. Então ali nós sabemos que Ele foi levado. Passou a capa em Eiseu. Aí nós sabemos que ia a capa. Logo em seguida Ele abriu o Rio Jordão com aquela capa. Deus abençoe nosso irmão Manoel em nome de Jesus. Aqui dos Gideões e Deus abençoe a gente aqui. Eles observaram. O Espírito de Eise está sobre a vida de Eiseu. Aleluia mesmo. Aleluia. Uma mulher de Deus é notável, irmãos. É. Um homem de Deus é notável. É. Aleluia. O Senhor recolheu a minha irmã. Desde dezembro faz dois anos. Sessenta irmãs. Uma mulher de Deus. Ela nunca foi muito dia subida e muda. Mas o caminhar dela era uma pregação. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus recolheu no culto fúnei de pé, velho. E tinha uma pessoa lá. Que não levantou e falou. Ah, essa que está aí. Mulher de Deus. Glória a Deus. Irmãos, os nossos passos. A Bíblia fala em texto de Homenal, no Salmo 87. Que os passos dos homens justos. São guiados pelo Senhor. Glória a Deus. São guiados pelo Senhor. A vida de Eliseu era dessa forma. Aquela mulher, a vida deixou bem claro. Não tem como titular o nome dela. Essa tsunami. Ela observou. E virou para o marido e disse, veja o que passa. É um santo homem de Deus. Aleluia. Não tem mulher de Deus nesse ano. Glória a Deus. Não tem homem de Deus. Glória a Deus. Precisa te convocar na testa. Eu sou mulher de Deus. As suas atitudes vai falar. É verdade. Hoje o meu pastor, a Mário estava lá juntamente. E ele virou e falou, senhor, Márcia, eu vou liberar você. Porque você é uma pessoa de todas as vezes. E eu limpei a sua alma. Você está com o que eu estou fazendo. E você pensa. Agora não está muito bom, cara. Eu estou lá na cozinha de dor. Fazendo cantinho para a igreja. Aleluia. Eu sei que tudo que eu faço para o Senhor. Hoje era curto de missão. Hoje é curto de missão. Mas antes de eu vir para cá. De tarde eu estava lá organizando. Colocando um feitinho. Falando alguma coisa sobre o curto de missão. Mantei fazer um bando. E porquê da gente no curto de missão. É isso aí, irmãos. Tudo é contado na obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali nós sabemos que Eliseu passava. Uma chata flutuava. Eliseu passava. Esta mulher de segunda reis. No capítulo 4, mesmo, irmãos. Nós vamos desprever aqui. Esta viúva, ela perdeu ali o esposo. Aleluia. O profetor da casa. E nós sabemos, irmãos. Aleluia. Que naquela época. Não adianta você pegar o cartão de banco. E lá o banco, não. Não tinha isso, não, irmãos. Porque hoje em dia ficou viúva. Ó. Cartão. Meu esposo mesmo falou. Ô, bem. Se eu chegar, falecer. Seria que meia de procurar. Não preciso nem gastar de portado mesmo. Meu filho. Estou gastando isso agora, não. Estou muito jovem ainda. Que naquela época, irmãos. A falta do marido. Os filhos. Cuidavam da mãe. A irmã deixou bem claro. Que o credor veio. Que é porque o marido dela. Era um homem. Falta o livro. Não tenha como isso. Como respaldo. A minha irmã mesmo. Deus levou ela. De uma venda. Ela tem uma venda. Na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Lá mais. Deu o mesmo resolvendo da minha irmã. Deus recolheu. Ele foi lá. Aqui. Quem vai pagar o gasto da marca? Fechou lá. Não foi. Não é porque ela era muito importante. A minha irmã foi 13 anos. Tesoureira do Senhor. Aleluia. Ela ficou sabendo. Eu morreria na quinta-feira. Na outra sexta-feira. Na outra quinta-feira. O filho dela aceitou Jesus. Quando foi na sexta. O Senhor recolheu. A promessa se cumpriu. Antes dela. Da última sexta-feira de vida. O que eu te trago com isso? A promessa vai se cumprir. Aqui entra o seu coração. Aleluia. 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 Esse homem não era. Mas o meu credor. Bateu na porta. Seu marido é contigo. Eu vou levar seu filho. Sabe o que eu te trago com isso? Quantas vezes um credor bate na sua porta? Querendo levar o seu filho para a prostituição? Levar o seu filho para a droga? É. Querendo levar a sua filha para o homossexualismo? Querendo pegar o seu marido? Levar em meio ao autodérico? Mas se posiciona a mulher de Deus. Se posiciona o homem de Deus. Porque essa mulher, a Bíblia deixou bem clara. Ela não tomou, recondriu. Isso é uma que faz a droga não, irmãos. Ela teve um posicionamento de fé. A Bíblia deixou bem clara que ela se levantou. E falou, eu vou lá até o homem de Deus. Porque na hora que ela chegou, olha a conversa dele com o homem de Deus. Olha, o meu marido, ele temia o Senhor. Ela teve o respaldo. Ia procurando o nome desse homem. Oh, Madias. Que era o outro homem deste marido desta mulher. O meu marido temia o Senhor. Ele deixou bem clara. O azeite. Deus deu uma ordem a Eliseu. E Eliseu passou para ela. Pega a base emprestada. Leva isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nós fomos conhecerem. Mas quando nós trazemos essa outra mulher. A Bíblia fala que era amiga. Tinha posição. Morava em aldeia juntamente. Com o povo dela. Mas. Ela não tinha filho. Ela fez um quarto junto ao mundo. O que me chama a atenção. São os elementos que ela colocou sobre esse quarto. Ela colocou uma cama. Uma cadeira. Até foi uma mesa. E o que ela meia. Cama fala de descanso. Oi, irmãos. Apreta a confiar nele. Estava os 125. Os que confiam o Senhor são como um monte de senão que não se amalou. Mas permanece para sempre. É uma forma de descanso. A preta descanso. Ah, missionárias. Tu não sabe o que eu estou passando na minha casa. Irmão, se eu for depredar o que eu estou passando na minha casa. Ela promitada em cima desse alvaro. Mas tu está olhando para a mulher sobrevivente. Aleluia. Eu não arrego bem, irmãos. Porque eu sei que a minha casa tem promessa. Aleluia. Aleluia. E eu falo, Senhor. Eu estou descansada em ti porque eu sei que o Senhor vai fazer. Aleluia. Estava lá uma cadeira. A cadeira fala de onde? Estava lá uma mesa. A mesa fala de providência. Aleluia. Aleluia. O cadeiro estava lá também. Fala de luz. E nós sabemos que Jesus passando por essa terra, irmãos. Ela era a luz e agora nós somos luz. Por onde nós entramos, irmãos. Aleluia. Por onde nós entramos, nós somos luz. Lâmpaga, pai. Se Deus pese a tua palavra, Senhor. Nós somos luz, irmãos. Por onde nós chegamos, as telas têm de ser de cima. Aleluia. Aleluia. Dizemos, amiga Zara, que eles tenham um pouco satisfeito. Muito feliz, muito alegre. Ela falou, Jesus, o que eu posso fazer com essa humanidade? Olha, ela mora na aldeia. Ela é rica. Ela tem posição. Mas que falta um filho. A Bíblia deixou bem claro que ele mandou chamar daquela filha. E diz, no tempo determinado, tu darás um dia. Mas aquela mulher falou, não pintas para tuas delas. Sabe o que eu vou te dar com isso? Que tem coisas na nossa vida. Que a gente olha. A gente fala, você está tão distante. Senhor, parece que não vai acontecer. Você escuta uma palavra profética aqui. Agora que você chega nas suas casas, está tudo ao contrário. Ela vive até essa mulher. O esposo dela vive. A Bíblia fala que ele já era, já velho. Ela falou, é muito impossível isso. Mas nós trazemos um Deus. Aleluia. Que está escrito lá no Novo Testamento. No livro de Lucas. No capítulo 1, versículo 37. Que para Deus, nada é impossível, irmãos. Nós trazemos um Deus também no Velho Testamento. Isaías 43, verso 13. Que ainda que eu recidia sol. E que nada possa escapar das minhas mãos. Aleluia. A Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Irmãos, nós trazemos um Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Graças a Deus. O nosso Deus, ele não mudou. Mas para o presidente, que é mesmo, na reunião, falou assim. Pesa essa perna. Você acha que o nosso Deus mudou? De maneira alguma, Deus. A tecnologia está aí, está tudo avançado. Mas o nosso Deus ainda continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que essa mulher veio a engravidar. A criança nasceu. Se alegrou porque a criança dentro de casa traz alegria. Eu sou toda para ser mãe, mas o meu menino faz velho. Eu tenho oito anos que ele é casado. A minha dona falou que não vai ter filhos. Mas eu falei nessa provércia de tentar te ver, né, papai? A minha outra filha é casada e fala, mãe, nem te ando para olhar para mim. Minha filha é o poder. Eu falo a última palavra que ele está de cima. Aleluia. Criança dentro de casa traz alegria. Essa mulher, ela não tentou essa criança. Ela se alegrou que essa criança era algo que para ela, na olhada, é projeto, é sonhos. Mas a Bíblia fala que com 11 anos essa criança veio. Atava a dor de cabeça juntamente com o pai no campo. Pegaram essa criança, entregaram para a mãe. Irmãos, roupa essa triste é quando mexe com o filho. Que a minha dor é quando mexe com o filho. Sou casada há 34 anos. E por várias vezes, Eu abro esse letra aqui para você ver que vale a pena ser fiel. Nós estamos falando aqui de milagre, nós estamos falando aqui de posicionamento, nós estamos falando aqui de mulheres. E quando nós falamos de mulher, nós não podemos deixar, sabe, Salomão? No livro de provérbios, quando ele falou que a mulher é virtuosa. Quem deixará? Que a mulher é sábia que fica a casa. Quando as vezes, obra de bruxaria na porta da minha casa, para tirar o meu esposo de dentro de casa. O Senhor me revelava na madrugada. Seis horas, assim que eu levantava para mim ir para um monte. Estava lá pela bruxaria. E eu subia lá em cima e gritava para o pai. E te confesso, quantas vezes, quantos adultérios do meu pai? Quantas vezes peguei? Mas se eu olhava lá no pai, eu estou debaixo de uma promessa. É de uma casa. É de uma promessa. Glória a Deus. Quando as pessoas chegam do meu pai, você tem todos os requisitos. Toda semana. A gente vai lá e mora com ele. Toda semana. Porque no ano passado, em dezembro, fazendo um ano que a minha irmã morreu, o pai dele morreu também. E o pai dele morreu. E o abatamento. O menino ficou óbvio, porque ele tem um par celestial. Glória a Deus. Mas a gente está lá toda semana cavando o poço. Eu e o Mário, minha irmã, cavando o poço lá juntamente com ele. E aquele menino fala, se eu não tivesse na presença do Senhor, eu ia aguentar. Porque Deus que tem me sustentado. Nossa, a gente cada dia o prega. Ele pega a Bíblia. E vai falando. Eu não tinha tempo de ir. Eu não tinha nada que falar com Deus. Mas eu sentei na verana da minha cama. Aqui no sofá, valeu Deus. Sinta aqui comigo. Conversa aqui comigo. Ele manda sozinho. Deus deixou o traçador em casa. Deus abriu uma porta para ele de trabalho. Ele está conseguindo manter. Deus deu para ele uma futura esposa. Ô menina boa, agora até que necessite uma bênção na bala. Aleluia. Mas tem que ser necessário. Levanta o altar da sua casa. Vai cavando o poço dentro da sua casa. Aleluia. Porque essa mulher, a Bíblia deixou bem claro que ela virou para o marido e falou assim, olha, traz aí o juvento que eu preciso ir até o homem de Deus. o marido até questionou. Móisinha, não é irmã nova? Móisinha. Ela ficou no silêncio. Ela pegou aquela bênção e mostrou, estou lá na cama de Eliseu. e a Bíblia deixou. Pois é. Meu menino saiu, oito anos, o alacantor, tem sete anos, mas eu sou cadastrada, missionária, até ter presente. Hoje eu entro pela porta, na frente daquele lugar. O delegado sabe de onde está e vem, eu e mais os irmãos, e são irmãos e donos, irmãos. setenta, setenta e cinco anos, vai tudo comigo lá, nós somos uma equipe de uns quinze, mas aí vai repartindo, toda terça-feira vai ver. E eu vou junto com os irmãos e irmãos, eu amei isso, a gente ganha aulas naquele lugar. Olhe pelo presente, irmãos, é muito caroche. A gente vai dar aulas, tem jovens lá que choram, né? Tem muitos filhos de crente lá, que são Jesus. E aqui a mulher, irmãos, a Bíblia fala que ela pegou do fumo. Ela não sabe o nada do fumo, tem coisas que é você e ele. Tem coisas que é você e ele. E a Bíblia fala, Eliseu avistou ela de longe, de longe assim, vai encontrar com ela. E Jerusalém chegou, vai bem contigo, vai bem. Vai bem com teu marido, vai bem. Vai bem com teu filho, vai tudo bem. Você sabe o que nós trazemos pra nós? Com essa palavra, começa a decretar que vai tudo bem na sua casa. Jerusalém. Mas quando eu tô muito ruim mesmo, quando eu tô muito ruim, em meio a tanta diversidade, o meu cabrô, que nos, pega os folhetos, como a cidade entrega a mim, na menor tristeza vai embora, as pessoas pegam o folheto a bordo, precisavam dessa palavra, e tem um que ainda fala assim, o que é anão? Mas no juízo final, irmão, vai ser iluminado. Porque quem despreza essa malata aqui, Deus não tem compromisso com ele. Porque essa mulher, ela decretou o filho morto. Mas ela falou, não, eu vou decretar que já vai tudo bem. Eu não me disse, filho, mas eu sei, que o Deus de Jerusalém tem poder de ressuscitar. Sabe o que Deus tá trazendo pra nós nesta noite? Tem milagre na casa. Aleluia. Pare de anel pra aquele filho que tá drogando, e falando que não tem condição. Pare! Começa a olhar pra ele, não. Eu já tô vendo, eu falei com certeza. Você pensa, eu já comprei terra com meu marido. O pai virou pra mim, nós fomos na Ômega, sexta-feira. O pai devia comprar uma bíblia. Fui lá, porque eu dei esse ministério de estar bíblia. Então o pai virou pra mim, nós somos assim, nós somos assim, nós somos assim, e olha que quanto mais eu dou, mais o Senhor me dá bíblia. Eu já dei bíblia com meus filhos. Natal, você pensa, eu vou bíblia pra eles. O pai tem no carro. Leve suas casas. O pai tem no quarto. O pai tem no quadro. Eu já comprei terra com meu marido. Sabe o que é isso? Isso é fé. Vem, eu já comprei terra com meus filhos. Isso é fé. Glória a Deus. É você começar a acreditar no que você não tá bíblia. Aleluia! É você parar de olhar, porque o Senhor é carnal, eu vou pedir, eu me repito novamente. Meu marido, irmão, não tem um dia que eu não saio pra beber. Mas na hora que ele volta, eu tento lá com ele e falo, Senhor, aquele hábito de algo, eu falo, Senhor, obrigado, tem muitos que não tá voltando. E você pensa que eu desisto por causa disso? Ah, não. O Senhor tem uma promessa na vida desse homem. Eu, hoje em dia, eu tô dirigindo, daqui a pouco ele vai ser o meu motorista. Glória a Deus. Porque a promessa tá de pé. Aleluia! Mas, Jesus, por que o Senhor não salvou até hoje lá em casa? Porque até nisso eu tenho propósito. As pessoas têm que olhar pra você, e você vai falar assim, não, ela não tá olhando circunstância pra me adorar. Aleluia! Ela não tá olhando circunstância pra caminhar. Aleluia! Ela não tá olhando circunstância não, ela tá nisso. Ela tá caminhando, ela tá fazendo. É isso, irmãos. Glória a Deus. E diferente da sua circunstância, e diferente do cenário. Aleluia! Olhe pra Móvel e lá, lembra, eu tenho uma promessa. Aí, Eliseu, já falou assim, Jazim, olha que ela chegou, e ia morrer. Não, né, Eliseu? Jazim, vai lá, foi o portão. Jazim até foi lá e falou, oi, irmãos. Mas o mistério tava na vida de Eliseu. Sabe o que eu te trago nisso? O mistério não tá na sua mão. É, sem como se colocar na mão de novo. É. Ele é uma obra de salão, derraba a sua mão. Ele é meu. Quantas vezes sai, não, é tão difícil. O Senhor parece que o povo entrava, mas tá na tua mão. Ele é o céu, ele é a napeação. E Deus manda contigo na terra, irmão. Aí, eu não comentei ele me amaraçar. Toda vez que tu faz pra ele, eu vejo o portão se abrindo. Alô, eu chego, menininho, e a sua, que é de Deus e a saia. O teu trabalho não é em vão, na obra do Senhor. Alevo teu coração, e tem também, até a minha da tua saúde. Ele tá tocando a cabeça, até a mão dos pés, porque eu vejo novidades de vida, chegando aí. Alô, eu chego, eu na peçura, eu na peçura, eu na peçura, eu vejo louca, eu vejo louca, Alô, eu chego, eu na peçura, e olha, filha, há uma providência chegando aí, escreveu só, eu chego, tem uma providência, chega, eu vou dar ele assim. Porque Deus colocou na sua mão, e você não tem como, você vai escapar. Você pensa que muitas vezes, ah, Senhor, vou dar uma parada, coitado. Eu olho pra mim, e falo assim, meu Deus, não tem pra desviar o preço, não. Porque eu sei que Deus conta com Deus. As pessoas te olham, te observam. Aí vai lá, e diz eu, a Bíblia deixou bem claro, que vai lá, e diz eu, até entra sobre aquela criança, e clama, ao Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó. E aquela criança, volta a vida. Ai, já tem vida aí, e mesmo que o cenário, diga que é o fim, e as evidências, e as crianças, que é pra desistir, mas Deus está dizendo, não desiste, vida aí, ai, já tem vida aí, e o tempo não limita, que é o que eu vou fazer, eu lhe garanto, e afirmo, pra você, ai, já tem vida aí, vai voltar a viver, resiste, resiste, vida aí, tem vida na sua casa, tem vida no seu, tem vida no seu, tem espérito, aleluia, tem vida no meio, da sua quarentena, nosso pai tem 95 anos, ele sabe tudo de Bíblia, aleluia, a gente leva ele no médico, os médicos espantam com ele, porque quem é isso, nunca foi um negócio desse, ele vem querendo sair sozinho, para lá e vai não, mas se deixar ele vai com a alma sozinho, a cabeça boa, tem cartão, vai no banco, vai lá, chama a chama, vai tirar o resultado, vai, é isso, mas quem é isso, ele tem vida, aqui é o seu coração, Deus não perdeu o controle da sua casa, Deus queria dar uma experiência para essa mulher, quando Deus permitiu a minha queridicipe, no meio daquela tempestade, é Deus dar uma experiência, sabe a luta, essa dificuldade, esse bar que você, o Senhor está permitindo para te crescer na fé, para você perceber, que a dependência é sua exclusivamente dele, não está dependente do Senhor, porque ainda tem vida, irmãos, e aconteceu o milagre naquela casa, aconteceu o milagre, com o azeite jogado, na vida daquela viúva, aconteceu o milagre, daquele filho, novamente ter vida, então vamos colocar sobre os pés, glória a Deus, e chama o teu milagre, pelo nome, glória a Deus, chama o teu milagre, pelo nome, irmão, remanda a cabeça, agora, olha o teu coração, remonta, manda a direção, a tua casa, puja a direção, nome do Deus, Oh Pai Mas nosso Pai A tua palavra foi Aprecuada Senhor A tua palavra foi mencionada Aqui Pai e nós sabemos que todas as coisas Como o nosso irmão Pastor Leu aqui na tua palavra Todas as coisas contribuem Para o bem daqueles que amam o Senhor E andam segundo o teu propósito Foi essa palavra No começo Neste culto maravilhoso Que o Senhor nos deu nesta noite Jesus tem vidas aí que precisam de milagre Como o Senhor agiu na vida Desta mulher Como o Senhor aumentou o azeite da viúva Como o Senhor fez machado flutuar Como o Senhor abre A cada mão Estendida vai de junto A cada lado A cada mão do coração Trabalha no impossível Restitui Restitui Restaura Traz cumplicidade Traz cumplicidade Dos casamentos Mas se querendo Aquele filho O nosso nome Rebe a cheia Há milagre na casa O Senhor falou de vida Então nós cremos Meu Pai Que ainda tem vida E cada mão estendida O Senhor visita a cada lado Com salvação Libertação Transformação Porque o Senhor é fiel E o Senhor dá uma salva de palmas Para o Senhor Porque ele é fiel Portal dos filhos